Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, continuando o Tartarugas Ninja. Lembrando que se gostarem do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Se gostarem do conteúdo e quiserem ajudar o canal, tem nosso QR Code aí na tela. Basta apontar o seu celular aí com o escaneador de código QR que pega na Play Store. Vamos lá, décima primeira fase. Dinosaur Stampede! Back at you, creeps! Oh, estamos num museu de história natural, né? E aí temos uns dinossauros aqui. Lembrando que no Tartarugas Ninja, o Turtle in Time, do Super Nintendo, tinha umas fases parecidas também, que tu ia pra era pré-histórica. Nossa, tomei ele uma chifrada ali, monstro agora. Boa, aqua, né? Rapaz, esse aqui tem um shieldinho, tem um escudo, rapaz. E aí? Se inscreva no canal. 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 E aí